A quem tenho eu no céu além de ti E não há na terra quem eu queira mais que a ti Estou apaixonado Desesperado de amor Eu estou disposto a correr por ti E construirei no cume do monte um altar O sacrifício sou eu O sacrifício sou eu Abro mão dos meus sonhos Abro mão dos meus planos Abro mão da minha vida por ti Abro mão dos prazeres E das minhas vontades Abro mão das riquezas por ti E sou apaixonado Abro mão dos meus planos Abro mão dos meus planos Abro mão dos meus planos E não há na terra quem eu queira mais que a ti Estou apaixonado Desesperado de amor E não há na terra quem eu queira mais que a ti Estou apaixonado Aleluia E não há na terra quem eu queira mais que a ti Estou apaixonado Abro mão dos meus planos Abro mão dos meus planos Abro mão da minha vida por ti Abro mão dos prazeres E das minhas vontades Abro mão das riquezas por ti Abro mão dos meus sonhos Abro mão dos meus planos Abro mão da minha vida por ti Abro mão dos prazeres E das minhas vontades Abro mão das riquezas por ti Abro mão dos meus planos O que fazer, Senhor? Pra onde ir? Se só o Senhor tem a palavra de vida, a palavra de vida, a palavra de vida, a palavra que leva, a palavra de Deus, a palavra que leva a graça, a palavra que restitua os sonhos e os planos, como a alegria. E vai nessa noite, Senhor, o que fazer? Pra onde ir? E fazer pra onde ir? Eu só comei As palavras de mim e desmai O que fazer pra onde ir? Eu só comei As palavras de mim e desmai O que fazer Pra onde Eu só pudei A palavra de vida eterna Sou apaixonado Sou apaixonado As palmas do avanço Jesus Amém